Bom, Leandro, a gente falou já no início do programa, além do dia do ciclista, que tem muita gente participando aqui, inclusive, calma, embaralhou todas as minhas ideias aqui agora, vamos por partes. Dia do ciclista e é dia também mundial do desenhista. Por que que eu me enrolei toda? Porque eu lembrei que João Lima, tatuador, também é ciclista. Então a gente vai falar tudo hoje com ele. Boa tarde pra você, João. Olha que beleza, eu não sabia dessa informação, agora que a entrevista ingrena de vez, já tava prometendo muito, agora que vai ser ótimo. Pois é, eu lembrei agora. Sim. Boa tarde, João, tudo bem? Compito aí algumas provas. Compito algumas provas aí de corrida de aventura, corrida de montanha e desenho desde pequenino, desde dois anos de idade. Pois é, João Paulo Lima da Costa começou a carreira como tatuador aos 17 anos, sempre teve um contato muito próximo. Com fauna e flora, filho de veterinário, tem um gosto já pra desenhar que vem da infância e aí formou-se em artes visuais pela Unicamp. Hoje realiza sonhos, ele cria animais, plantas nos corpos dos clientes que o procuram. Você acredita, João, que as pessoas costumam esquecer ou deixar em segundo plano o fato de muitos tatuadores serem desenhistas? Eu acredito que sim, tanto clientes como os próprios tatuadores hoje esquecem a importância da prática do desenho, né? Do desenho no papel e tal. A arte, num país onde isso não é valorizado, é sempre muito difícil, né? Construir carreira na arte, seja no desenho em papel, na pintura ou na tatuagem, é um processo difícil, lento e que exige muito suor. O mesmo vale pra bicicleta. Não é de um dia pro outro que você tem um resultado legal. E pra você, explica pra gente aqui na sua concepção profissional, né? Ser um desenhista te permite evoluir e explorar ainda mais as atribuições do seu trabalho como tatuador. Você acha que consegue ampliar um pouco mais quando um cliente chega e pede uma coisa? O fato de você desenhar isso, isso facilita a chegar até no que o cliente quer ou mostrar um outro ponto de vista sobre aquele desenho que ele quer pra aplicar melhor aquilo na pele? Como você enxerga essas, digamos assim, essa dupla formação sua? Sim, com certeza. Muita gente me procura até pra cursos de tatuagem e tal e eu falo, gente, o desenho ele é paralelo ao processo de aprendizagem da tatu. Não tem como ser tatuador sem desenhar. Isso é o que eu acredito. Hoje tem muitos tatuadores que não desenham, né? Eles são reprodutores, mas isso é complicado, te limita demais. Então, por exemplo, você vai fazer uma planta, aí o cliente fala, pô, eu queria a folhinha virada pra cá. O cara já não consegue desenhar. Ele tem que achar uma imagem, então fica muito, é um fator muito limitante pra tatuagem, né? Além de que as artes não é só a prática de desenho, é o estudo de história da arte, é você ter repertórios pra criar alguma coisa. Então, pra mim, é essencial, é totalmente vinculado ao processo de tatu. E falando aí sobre o estudo, né, João, da história da arte e tudo mais, isso tudo contribui pra que você desenvolva o seu próprio estilo, né? Porque muito se fala sobre tatuadores que, não são muitos, né, mas que tatuam de todos os tipos de estilo e tudo mais, dizem pra não confiar nessas pessoas que tatuam de tudo. O que você acha disso? É, eu, com o tempo que eu tenho de tatuagem, eu sou de uma escola de tatu, aonde os tatuadores aprendiam a fazer de tudo, todos os estilos. Em geral, eram artistas, pessoas que vinham do desenho e encontravam na tatuagem um meio de sobrevivência e tal. Então, já venho dessa escola. Hoje, até por uma questão de marketing, tem um direcionamento por estilo. Então, ah, eu sou expoente no estilo aquarela, ou pontilismo, ou tribal. Mas isso eu associo mais a uma forma de vender o seu trabalho do que qualquer outra coisa. Em teoria, o tatuador, ele tem que ser polivalente, saber aplicar as técnicas, né? Eu, tatuador amigo meu, brinca, fala, ah, se fosse médico, o João era clínico geral, né? Faz de tudo. Mas isso não diminui a qualidade de cada técnica em si, desde que o tatuador saiba executar, né? Bem. E tem uma coisa que me surge, João, que eu uso muito o Twitter, né? E essas questões acabam pulando na minha frente ali na timeline. Às vezes, nem sigo a pessoa. O Twitter funciona desse jeito, né? Você acaba descobrindo conexões, conversas que nem estavam ali ao seu alcance. E uma certa oportunidade, uns meses atrás, eu vi uma discussão entre tatuadores, né? O pessoal que usa as redes sociais para expandir o trabalho, divulgar o trabalho, reclamando que outros tatuadores, né? Estavam copiando desenhos, enfim, tentando fazer réplicas do que eles faziam. Isso é mais comum do que se imagina. O que você pensa disso? Essa falta de originalidade afeta a tatuagem como arte? Como é que você enxerga essa situação? Não sei se é tão comum, por isso eu te pergunto isso também. Eu vi aquela oportunidade, né? Como eu não conheço esse ambiente por dentro. Queria saber o seu ponto de vista sobre isso. Isso é muito comum e isso atrapalha também vocês? Eu acredito que a falta de originalidade atrapalha um pouco. Mas eu recebo muita mensagem de cliente meu que às vezes fala assim Pô, João, olha essa tatuagem que eu fiz com um tatuador da minha cidade. Eu pedi para ele fazer uma tatuagem igual a sua. Eu, assim, em geral eu não me sinto lisonjeado, me sinto honrado por tudo isso. Às vezes a gente vê algumas coisas que surpreendem. Por exemplo, o tatuador fazendo uma rifa de tatu e ele pega a minha tatuagem pronta como se ele tivesse feito e fala, olha, estou vendendo tatuagens como essa que eu fiz. E aí ele se apropriou de uma tatuagem já executada. Agora eu brinco também que assim, ninguém é inventor da roda, né? Às vezes a gente, o tatuador ele pega uma... a gente tem referência também, né? Então nem tudo dá para você inovar. A pessoa quer fazer um símbolo do infinito. Pô, não tem como eu inventar mil símbolos do infinito. É um símbolo já consagrado e tal. Então tem um limite entre criação e apropriação de arte. Vai do bom senso aí também, né? Entendi. A gente aqui no Estúdio CBN, a gente gosta de trazer profissionais de profissões inusitadas, né? A sua é uma. A gente trouxe já uma DJ para contar como é a rotina da profissão, né? E eu queria que você contasse como foi o seu processo de formação profissional e de afirmação como tatuador e também do seu estúdio, né? Porque pode ter alguém nos ouvindo que pensa já em ser tatuador, que já pensou que gostaria, que tem vontade, mas não sabe nem por onde começar. Eu acho que o primeiro passo, com certeza, é o desenho. É você já viver a arte, de alguma maneira. Todo dia praticar um pouco, desenhando, pintando. Esse, com certeza, é o primeiro passo e é metade do caminho. A minha história na tatu, ela é longa. Quando eu comecei, eram outros tempos, então você não tinha acesso a vídeos no YouTube ensinando como fazer, como montar uma máquina. Eram poucos tatuadores. O universo da tatu era diferente, era tudo mais dark. Esses eram os muros, aquela coisa. Ninguém queria compartilhar a informação. Então, eu devo uma evolução da tatuagem nos últimos anos muito à democratização das informações pelas mídias sociais. Isso foi um salto para todo mundo. Então, o meu começo foi muito difícil. Muito difícil de ter ajuda, foi um processo lento. Existe um passo a passo na tatuagem. Você não começa fazendo uma tatu complexa, numa região difícil do corpo. Tem um processinho, tem um beabá aí. E aí, para a construção da carreira de um tatuador, existem outras coisas envolvidas, como a maneira de tratar o cliente, a qualidade do espaço físico que você tem, o local que você está instalado na cidade, como qualquer outro negócio. Essa parte do tratamento com o cliente é cada vez mais importante. Num mundo que tem estado tão frio, o jeito que você trata as pessoas, a relação que você estabelece com cada cliente é essencial para você ter sucesso na carreira. E para a gente aprofundar esse assunto a respeito da tatuagem, você falou desse boom que ocorreu nos últimos anos também com a internet, com as redes sociais. Mas é importante a gente lembrar que o preconceito tem diminuído com pessoas que têm tatuagem, pessoas que querem fazer tatuagem e sentir uma resistência do entorno, seja da família, seja dos amigos, enfim. As pessoas estão fazendo mais, indo atrás de realizar essa vontade. E a gente sempre diz aqui, uma vez eu entrevistei um tatuador em outra oportunidade para fazer uma matéria e ele falou uma mensagem no final que não tem idade para fazer. É importante a gente lembrar isso. Se você tem uma vontade, faz parte ali da busca do que você quer para o seu corpo. Acho que é legal falar sobre isso, né, João? É, a tatuagem, a tatuagem ela vem ganhando uma abertura enorme e crescente ao longo dos anos. Uma quebra do preconceito. Então, hoje eu tatuo pessoas de todas as profissões que você possa imaginar. Idades, vem família, vem a filha com a mãe, com a avó, fazer uma tatu juntas. É, é engraçado até que, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um tatuador que não tenho tatuagens, né. Então, eu até já sofri muito preconceito às avessas no mundo da tatu, né, por não ter. E é uma pergunta que eu ouço todo dia dos clientes. Pô, mas você não tem tatuagem e tal. E aí eu falo, pô, não é verdade que a capa do disco não importa, né, o exterior não importa? Então, não faz se eu tenho ou não. Mas eu não tenho tatu. Isso é curioso, tem algum motivo, João? Tem algum motivo? Desculpa te interromper, mas tem algum motivo? O motivo é justamente esse. Que quando eu comecei lá atrás, eu comecei a sofrer muito preconceito no mundo da tatu. E isso me incomodou. Falei, cara, se não importa o preconceito, hoje o tatuador consegue ter uma vida legal, ter um salário legal, por uma quebra de preconceito. Mas o ser humano é o ser humano e tem preconceito pros dois lados. Então, esse preconceito comigo me incomodava demais. E aí eu botei na cabeça. Falei, agora eu não vou fazer, se não importa o exterior, não importa o exterior pra nenhum lado. Então, virou questão de honra e aí virou minha marca registrada também. Agora, nem que eu queira, eu faço mais. Entendi. Super interessante, uma curiosidade, então, sobre você. E tem mais uma curiosidade sobre você, eu não tenho muita certeza sobre ela. Mas você tatuou a Sandy, né? Eu tatuei. Tatuei a Sandy, entre outras pessoas, atletas, algumas pessoas famosas. Mas, engraçado que eu já tinha essa coisa, né? Esse estigma comigo de, ah, o João não tem tatuagem e tal. Como se eu fosse um playboyzinho da tatuagem, né? E não tem nada a ver com a minha história de vida, é só o meu aspecto. E aí, justo quem tatuou comigo? A Sandy, que é um pouco uma representação disso, né? Eu falei, tinha que fazer uma tatu comigo. E quando ela veio tatuar comigo, ela falou, João, até unindo o assunto com o assunto de hoje. Ela falou, João, o que mais me chamou a atenção pra vir fazer tatu com você, é que eu vi que você não tinha tatu e era formado em artes. Então, assim, a sua ligação com a tatuagem é artística mesmo, né? Não é só um negócio. Então, foi o que a motivou a fazer a tatua. Entendido. Até ela tem esse estigma, né? Te atrapalhou um pouco, mas legal. Tem, ela só. Isso a respeito do... Da arte, né? Do desenho na tatuagem também como arte. Muito obrigado por essa entrevista. Valeu por falar conosco um pouco sobre a sua realidade, a sua atuação, a sua profissão, João Lima, tatuador. Falando hoje aqui no Dia Mundial do Desenhista, ele que também é desenhista, formado em artes. Muito obrigado, viu? Boa tarde pra você e bom trabalho. Obrigado, obrigado pela conversa, pela prosa. Parabéns pra todos os artistas aí hoje, que não é uma carreira fácil. Então, valeu. Obrigado pelo papo, gente. Parabéns em dose dupla pra você, pelo Dia do Desenhista e pelo Dia do Ciclista. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente fala agora sobre bicicleta aqui com você, João. Muito obrigada. Com certeza. Valeu. Vamos pro intervalo e a gente já volta.